Agora atenção que o nosso papo vai ser papo de loiras. Angélica, entra! Manoé? Pessoa? Mandou bem. Manoé? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, oi. O que será que a gente vai falar, hein? É um nome sem. A Fran, ela mandou perguntar se o Luciano, o teu Luciano, não o meu, se ele ronca. Olha, quando ele tá muito cansado, ele ronca. Posso contar? O meu ronca demais. É, quando tá muito cansado. Gente, o Lu ronca muito. O Lu ronca até fazer aquele negócio de sonoterapia, botaram um monte de coisa na cabeça dele. Eu descobri até um negócio de um tratamento. Vamos mandar eles? Isso, eu mandei. Ah, você mandou depois, não funcionou? Não, eu pedi, né, amor? Tô pedindo já... Alô? Hein? O Luciano mandou cortar. Isso é sabotagem dele. Luciano mandou cortar. Isso é sabotagem dele. Deve estar no Facebook. Alô? Alô? Voltou? Voltou? E assim, eu... Eu durmo bem... Eu não ronco. É verdade, hein? Quando a gente tá gripado, cansado, a gente deve roncar. Não ronco. Isso é uma coisa que as pessoas falam, ah, você não ronca. É verdade. Eu durmo bem quietinha no meu cantinho, assim, ó. Eu não me medo. E não se mexe? Não, a boca é fechada. E eu não ronco. Você não acredita? O quê? Porque eu não ronco. Eu não acredito. Vão dormir lá comigo que ela vai ver. O que você falou de Papai Noel, o quê? Ela acredita em Papai Noel também, ela falou que eu não ronco. Olha aqui, vocês param com esse negócio, porque, olha, a gente tá... Ela disse que já viu o treinado do Papai Noel, todo mundo ri dela. Eu disse que eu vi o duende, todo mundo ri dela. Ah, não, a outra apontando. Qual é o problema? Ela é minha amiga, nós somos loiras. Eu vi o duende, ela viu o Papai Noel. Ih, ih, ih. Ih. Lembra que eu te falei lá no... Lá na Carla, que eu tava vendo você e eu, e você com aquela sobrancelha? Eu pedi pra separar. Mostra aí pra gente, por favor. Mentira, a sobrancelha com perninhas? Não, mas você vai ver. A sobrancelha em pé, com toda choque. Tá muito em pé? Mentira, olha essa sombra... É legal, né? É mesmo? Não, é legal. Tá bom. Tá bom. Gente, isso não é uma sobrancelha, não. Isso é um corpo estranho. Isso não é uma sobrancelha, né? Isso, na verdade, tem vida própria. Aí, aí, olha só. Tem vida própria, aquilo não é uma sobrancelha. É uma pessoa que tá ali. Eu te falei, não te falei que eu vi que o meu cabelinho tava todo mal cortado e eu tava falando da tua sobrancelha e isso foi aqui. A gente tá bem melhor, colega. Vamos continuar o nosso momento, mulherzinha, que a gente tá melhorando. Tô achando melhor. Pergunta aqui. Vocês é que vão fazer a pergunta pra ela, pra mim. Por favor, diga o seu nome. Meu nome é Alain. Gostaria de saber se você gostaria de voltar a cantar novamente. Alain, eu gostaria. Eu, assim, na verdade, eu parei... Tem o quê? Cinco anos. Cinco ou seis anos, né? Eu parei porque, enfim, eu tinha que também dar essa pausa. Eu fazia programa infantil, aí parei de cantar música infantil, aí eu cantava música pra adolescente, mas não era também. Não era uma coisa nem cá, nem lá. Não tinha uma... Eu gosto de... Na verdade, eu descobri que o que eu gostava era o público, assim. Era os shows, era estar em contato com as pessoas. E eu nunca me considerei uma cantora, apesar de ter gravado 15 CDs e tal. Era a ocasião, era o programa, tinha a ver com a história do programa. Foram 15 CDs? 15 CDs, cara. Caraca. É bastante coisa. Quem sabe eu vou gravar alguma coisa, mas por enquanto também não tem projeto nenhum. A voz mudou. A voz dela não... Só a minha que não mudou. Mudou cabelo, mudou voz, mudou tudo, gente. Uma loucura isso. Ela não consegue mais cantar nesse tom. Nesse tom? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. É muito fininho, peraí. Ah, no falsete aí, vai. Ah, vai no falsete. No falsete, vai. Viu no falsete? Ah, que saudade do voo. Viu a saudade agora, olha aí. Viu? Depois dos 20 anos, é que você começou mais que ter a tua possibilidade de se soltar um pouco. Porque até os 20 anos você trabalhava muito, ficava muito ligada com a tua família inteira. Aí depois dos 20 anos você disse assim, agora eu vou namorar e começo a namorar muito. Você contou quantos namorados você teve nessa época, assim? Como assim eu namorei muito? Namorou, sim. Namorou muito. Vai. Olha, é... Não precisa falar o nome das pessoas, mas quantas pessoas eu já teve. Cabe em uma mão. Ah! 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 Ai, que mentira! O que é que é isso? É, cabe em uma mão. Você tá falando o quê? Namorado ou... 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 Ficante? Muito obrigada. Então, essas palavras, esses termos jovens, eu não... Eu, ficante. Quem tu pegou, merda. Quem tu pegou? Quer saber os peguetes? Quem tu pegou? Pensa os peguetes. Fala aí. Olha... O que tu pegou? É isso, gente. No máximo... Seis, sete. Que você pode contar. Eu... Para. Tá. É isso. Vamos parar com isso. Mas eu ganhei dois. Ganhei. Então, mas aí depois a gente casa e aí é ótimo ter namorado também. Vamos falar a verdade. É bom porque aí... Agora, se perguntar para o meu Lu e para o Lu dela, vai dar um de A a Z, né? É melhor não perguntar isso. O dia que ele vem aqui, você não pergunta isso que eu vou ficar muito triste. O meu Lu parou de A a X? Não sei nem se ele namorou uma zinilda para dizer de A a Z. Mas que deve ter ido de A a Z. O meu foi de A a Z. O teu também, não foi? Não sei quem foi o X, mas foi de A a Z. A Xênia, amor. A Xênia. Tu não conhece o nome? A Xênia. A Xênia. Mas olha, quando ele vem aqui e não perguntou o cara triste. Ele não vem não, porque aquele narizinho eu não peguei. Eu adoro o Lu, gente. Meu amigo. Adoro. Fica desdenhando o marido da colega. Gente, é uma lapa. Eu adoro ele. Adoro. E ele está falando o marido da colega. Faz isso não. Adoro. Adoro. Meu... Quase irmão. Quase irmão. Mas olha, o bichinho não é bonito. Eu já te falei isso. É um... Angélica, ele é um amor de pessoa. Mas eu acho... Ele te chama de chão, que é o diminutivo de paixão. E Gê é de gostosa? Ele chama de gostosa também. Mas ele chama de gostosinha. Ele me acha muito gostosa. Você se vê velhinha do lado do teu Lu. Velhinha, velhinha do lado do teu Lu. Eu me vejo velhinha do lado dele. A gente já brinca muito com isso. Eu quero muito isso. Tudo bem. Acho que essa coisa de separar, hoje ficou muito fácil. Qualquer coisa, vamos separar. E não é assim. Ainda mais quando tem filho. Vamos pensar um pouco mais. Se não dá para ficar, beleza. Separa e tal. Mas vamos batalhar para estar junto. Família é isso. Tem problema mesmo. Vamos superar junto. Essa instituição, a coisa da família, da união. Um negócio muito bacana. Que eu dou muito valor e que quero muito isso para mim. Para a minha família, para os meus filhos. Ver todo mundo junto na mesa. Ver a família junta. Isso é uma coisa que eu tive e que eu quero... Eu vou fazer de tudo para os meus filhos terem também. E como é que eu arrumo a tempo para namorar ele? A gente dá um jeito, né? O cara também trabalha muito. E acho que esses são os momentos que a gente, às vezes, senta para conversar papo sério. A gente nunca brigou, mas é isso. É horário, é agenda. Às vezes, eu puxo um pouco ele. Vamos lá. Vamos tentar acalmar de trabalho para ficar junto. Porque é muito trabalho, é muita coisa. E são dois filhos. Eles também sentem saudade, lógico. Mas a gente vai conciliando, assim. Eu não sei como. A gente vai rebolando, cara. É difícil. Não é fácil. Mas a gente vai conseguindo. A Cris, que trabalha comigo no meu figurino, ela mandou te fazer a pergunta, que é o seguinte. Como que você conseguiu emagrecer tanto? Porque tem fotos suas que você está bem mais rechuchudinha naquela época do tapetezinho aqui. E que você era rechuchudinha. E como é que você emagreceu tanto? Se tem um segredo. E se você pode contar esse segredo. Ai, olha. Eu malhava, suava muita camisa para voltar dessa fase rechuchudinha para ficar melhorzinha antes de nascer o Joaquim. Eu tinha, eu já batalhava. Não, mas foi antes. Foi em qual época? Foi na época do... Foi no 99? É, no 97. 97, olha o Maurizinho. Nossa, quanto tempo, gente. Maurizinho sabe das coisas. Maurizinho, é um karma, gente. Ah, porque ele disse... Ah, ele sabe, sabe por quê? Porque ele me disse assim. Eu sei porque eu falei uma vez para ela que ela estava gordinha. Eu fiz o Caceta e Planeta, ele era diretor do Caceta e Planeta e era uns dálmatas, uns cachorros dálmatas e a minha pinta se perdia nos cachorros. Era um programa assim. Adeus, minha manchinha querida. Minha pinta. Gente, a pessoa não estava gordinha. Ela estava rolando ali naquela cena. Só que aí, eu era toda rulicinha. As pessoas achavam que eu era mais nova, menininha. Já não era. Já tinha 21, sei lá o quê. Toda rulicinha, toda gordinha. O que aconteceu comigo depois, que eu falo sempre depois dos meus filhos, que eu acho que o meu metabolismo mudou. Porque hoje eu não malho tanto quando eu malhava nessa época aí para ficar bem. Aliás, muito pelo contrário. Estou fazendo só pilates agora e olha lá. E eu acho que as crianças já são uma grande malhação. Eu tenho uma coisa para te dar. Entra aqui para mim, por favor. Para mim? Olha só. Muito obrigada. Espera aí que eu vou te falar o que é. Muitas coisas. Obrigada. Tudo que eu consegui imaginar sobre anjos, aí eu vou pedir para a pessoa botar tudo aqui para você. Não acredito. Adoro. E sabe quem vai ficar louco aqui? Joaquim. Ele é louco no negócio de anjo, porque ele sabe que eu amo. Ele ficou... Agora, esse daqui, olha. Ah, você vê? Ah, adorei. Ah, quanto presente, gente. Isso aqui são... Eu vou até só mostrar só de ladinho. Olha a caixa de anjos também. Olha quanta coisa eu ganhei. São lindas as coisas, né? Adorei, gente. Adoro sair assim... Adorei esses kits. Adoro um kit, sabe, né? Tu gosta de kits? Adoro um kit. Sou louca num kit. Então, vamos falar. O que você mais gosta e o que você não gosta? Não gosto de doença, assim, de ver gente doente. É uma coisa que me... Fico doida. E o que eu gosto? Adoro dormir. Uma coisa bem assim. Eu adoro dormir. Um lugar. Ah, minha casa. Eu adoro ficar em casa. Eu sou bicho de tatu. Gosto de ficar em casa. Casa. Uma comida. Eu sou muito doce. Adoro doce. Uma música. A música do meu casamento. Que é da Gwyneth Paltrow. Que ela canta aquela... É linda, é linda. É linda. A música do meu casamento. Lu. A minha felicidade. É uma pessoa que me faz feliz. Família. Tudo. Tudo. Religião. É... Importante. Muito importante pra mim. Mas... Eu ainda estou descobrindo. É uma descoberta constante pra mim. Sucesso. Muito bom. E muito difícil. Porque a gente tem que lidar com coisas que não são tão prazerosas quanto o trabalho que a gente faz. Porque o trabalho é muito prazeroso. E o sucesso traz coisas que não são tão prazerosas. Joaquim. Sabia que eu ia pegar pesado demais. Amor. Bebê Benício. Benício. Aí é difícil porque é amor também, né? É amor demais. Eu não sei. Eu acho que... Pode ser os dois? Pode. Uma palavra pros dois. Vida. É assim. A minha vida virou uma vida... De verdade depois deles. Eu sei. Eu sei o que é isso. Você vive por eles. O melhor disso tudo é que... Eu não sei se a palavra seria essa. Descoberta. Mas a gente se descobriu. Com tudo que as pessoas falaram da gente. E que acham até hoje. E até deixa, né? Eles acharem. Que é bom, né? Eles pensarem em qualquer coisa. Criam um clima. Criam um clima, é. Mas o bom disso tudo é que a gente se descobriu. E eu não fiz perguntas pra elas, algumas coisas. Porque eu realmente já sei demais da vida delas. Se vocês querem saber o que que ela... Tipo assim, férias. Eu já passei com ela. Então eu sei. Quando ela não tá fazendo nada... A pessoa com a placa em serra ali, olha aqui. Eu sei. Quando ela não tá fazendo nada... Quando ela não tá fazendo nada, eu vou lá pra casa dela. Ou ela não vai pra minha. Então eu sei, entendeu? Então isso vocês vão ter que realmente botar na cabecinha de vocês que a gente se descobriu. É, a gente se gosta. E é isso. Né? Não é bom? Cada um na sua história é. Muito bom. Não é bom? Vamos comer, Panetone. Beijo, tá? Beijo. Beijo em casa. Tchau, gente. Beijo.